E hoje não se discute, infelizmente, que a gente precisa passar por um processo de reeducação. Isso não acontece, não tem acontecido pelo povo. Então eu estou aqui com o projeto nas mãos, com a indicação do colega do Alain, e quero parabenizar, são alunos do centro, fico muito feliz de ver, que realmente estão saindo trabalhos belíssimos de lá, e que esse apresentado pelo novo colega realmente foi e é mais um trabalho de desenvolvimento que vocês fizeram, e que fizeram ainda, mais que isso, levaram para a prática. Eu vi aqui, fizeram a caída, fizeram um trabalho de campo muito bom, e fizeram ainda a prática com os alunos. Então eu vi aqui rapidamente o projeto, mas é um projeto que realmente deve ser levado para a frente, e vocês estão parados, têm acompanhado alguns, eles não acompanham de pé, mas vi aqui agora, as corpos e tudo o que foi apresentado. Então eu quero parabenizar vocês e dizer que vocês estão no caminho certo, né? Estão fazendo trilhas no futuro, que é um projeto aí do governo, que o aluno recebe uma bolsa de 18 reais por dia, e que quem está vencendo esse processo também são vitoriosos. Então vocês são vitoriosos, que não é fácil trabalhar o dia todo, estudar à noite, e ainda apresentar um trabalho desse. Então eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram. Eu vi aqui que foram distribuídos na escola Bombom e Bananas, para que os pedidos entendessem a reciclagem. Então eu acho que a prática vocês arrasaram, tá? Parabéns mesmo. Eu vi aqui que seja levado à frente, podem contar com a gente aqui, na mão do nosso vereador aí, que é um excelente legislador, e que realmente muito bem representado. Quero também dizer aqui sobre o autismo, né? Que nós estamos muito atentos a todas as situações que têm acontecido, e corrido atrás do que é um direito de todos. O autismo, o atendimento aos pacientes, eles têm sim que receber o atendimento necessário e gratuito. Então nós estamos muito atentos também a isso. Ao que o colega também falou, sobre a BR, e também sobre o Hospital Céu do Rio de Janeiro. Porque as pessoas têm cobrado, e aqui, cobrado aqui na internet. Gente, eu falo, me incomoda, o colega, porque eu sou interativa, então a minha mente funciona também, eu entendo esse menino muito bem conosco. Mas o que que acontece? Incomoda, né? Eu sou interessa no Facebook, mas eu me preocupei com a sua senhora. Então, quando a gente fala sobre a BR, sobre o Hospital César Leite, trabalhei em sua campanha, a minha campanha inteira, porque eu sei a importância de que nós temos perdido, por não termos um investimento real para ser aplicado aqui na nossa BR. Então isso é muito importante. E dizer a população que tem cobrado aqui no Facebook também, porque eu fico aqui acompanhando, porque eu gosto de acompanhar tudo, nem a mente não funciona aqui, atende ali, atende aqui, mas é do imperativo mesmo. Mas o que que acontece? Nós precisamos ter a consciência em vários assuntos, e que a população esteja atenta, embora o vereador, eu tenho dito muito isso aqui, o vereador, ele é muito limitado. Eu tenho hoje, uns moradores aqui dessa rua, e eu vou levar para os leitões, foram atrás para eu tomar buraco aqui. Dá vontade até de a gente trazer um banhão de pedra e provar ali, não é? Mas quero dizer, pedir também a atenção do executivo aqui. É a rua da Câmara, né? Hoje nós estamos aqui com o Altias, nós estamos aqui com o problema do Hospital César Leite, o colega lembra do projeto da Pai, e nós precisamos sim estar atentos a esses demandas. E nós estamos, nós somos muito cobrados sim, mas infelizmente a decisão não está na nossa mão. Não é muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas nós somos legisladores. E que isso fique, a população atenta a isso. Por quê? Infelizmente a decisão não é nossa. Cobrar nós estamos cobrando, né? Estou indicando aqui hoje, estou entregando aqui mais de 50 pedidos de ofício, até que de bairro, muitos, mesmo de todos os bairros, até da zona rural. Eu tenho certeza que os colegas também têm feito isso. A gente sabe que a demanda do princípio é grande sim, e que nós estamos atentos. Então, né, recebi algumas mensagens aqui agora, mas nós estamos atentos ao que está acontecendo. Tive conversado com a vereadora Marileia agora mesmo, e nós estamos muito atentos a tudo que está acontecendo sim, no princípio. Nós temos respondido da forma como a gente pode responder. Infelizmente, não foram ações, né, constituídas através do Executivo. Mas nós temos sim buscado ações efetivas da forma que a gente pode, que a gente consegue. Agradeço a todos, agradeço as pessoas que estão aqui. Ficar até o final dessa reunião não é fácil, né? Não, isso é cansativo. Mas, parabenizar também a vocês, principalmente aí os autistas, né, que ficaram até o final, firmes aí, alguns já cochilaram, mas estão aí por isso. Muito obrigada, gente.